O que é isso? É isso! Alô, tudo estava! Vai começando a soca do mundo! Alô, tudo está no Academia Store! Cadê Miss Store? Vamos fazer uma manhã aí! E... É isso que tudo gosta! O mundo tem mais no coração! E agora vou te conhecer! Eu vou deixar com vocês, eu vou deixar com vocês! Peço o ovo, faz a vara! A queimada curte! Peguei a cintura de bola! Não vou até me chorar! A poeira vai se chorar! Peço o ovo, faz a vara! A queimada curte! Peguei a cintura de bola! Não vou até me chorar! A poeira vai se chorar! Não vou até me chorar! Não vou até me chorar! A queimada curte! Não vou até me chorar! Seja onde eu vou ver! Buscar! Ou não vai a vara! A queimada curte! 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 O queimada curte! Não vou até me chorar! Meu ابo museu! Pronto, sei onde você Google! Me diz quem foi, quem foi que mandou o chuvaréu É água, meu Deus, está caindo no céu Começou, começou o chuvaréu Provenciou que o meu chuvaréu me lançou Conheceu a plantação O chuvaréu que propõe recolhado no sertão A última descança que o tempo apanha Pelas mãos de pizarrela O chuvaréu morreu, a planta muda que eu conheci A na terra passa o chuvaréu A muda que eu não vou descer Peço o morro, faz a paz A cemada do Rio de Janeiro É que é uma cintura de bola Por fora da escola A mulher da piscina O chuvaréu, o chuvaréu Peço o morro, faz a paz A grita da punitiva É que é uma cintura de bola Por fora da escola A mulher da paz O chuvaréu O chuvaréu E ativo o chuvaréu Para não ser mais uma cintura O chuvaréu Seja onde eu venho O chuvaréu O chuvaréu O chuvaréu O chuvaréu O chuvaréu O chuvaréu Música 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 Música